O Neto Vidal tá indo ferir, viu? Que dessa vez não é o bote, mano. Vai segurando, hein? Não indo, só brinca direito, vem com o lagarto, né? Tem feto nessa porra. Vai dar lagarto com o Diego, mano. Eu vou ficar só grito de camarote, mano. Tá dividido. Vou abrir pra ninguém, não. Tá amarrado. Tá amarrado. Magulha é sério. Magulha é doida. Magulha é doida essa palma? É brincadeira, Vidal. É brincadeira isso aqui. Brincadeira? É o lagante de Osnaldo. É uma bandeira verde. Muito legal. É contato, né? É o lagante de Osnaldo. É o lagante de Osnaldo. É o lagante de Osnaldo. Bora Vidal Espera, espera Agora é uma assombura Eita Mais você arregaçando ali Eu vou botar aqui mais nada Vidal Ih caraca, eu já estou aqui Eu não conheço ainda bem essa pista Bem segura aqui na tocada Eu não conheço ainda bem essa pista Bem segura aqui na tocada Bora Vidal Bora Vidal É, ele escapado ali no ponto, ele tá com uma pena, sim Ah, dobradinha, vai segurando, né Watch out for your tires, they're overheating They're at that, aren't you, man? Me distraí com a fumaça Oh, Ricardo, cabelo rodou, rodou junto Ah, 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 ah Ah, 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 ah Nossa, essa freada da descida é foda, hein É, mano, é o ponto mais perigoso, mano Tá que pariu, mano Você freia, tipo assim, o cu na mão, tá ligado? Eu odeio essas mensagens que aparecem, mano As mensagens ficam te distraindo, cara Ah, 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 ah Olha lá, ó Ó Ah, entortou um pouquinho pro lado, já foi, cara É, é, é muito perigosa descer Não, você tem que dar uma freada com ele, é Se ele entortar um pouco, pode esquecer, velho O que aconteceu agora Vem que é uma troca de, uma transferência de peso ali, mano É, então, mexendo isso aí Na hora que você desce Tá uma mexida no setup, parece que Quem sabe bem dessa parada aí, são os engenheiros lá, mano Fica seguindo os resíduos, mano Olha os engenheiros dos carros Não vou falar, mano Não vou falar, não, é, mas, gente Chaves? Chaves? Chavinho? Para que foi a arma Chavinho? Você que é um... Que medo dessa freada aqui de passar direto, cara Só dá pra ficar atrás do teu carro aqui, não Você enxerga, cara É Ó o Vidal, ó, em terceiro já, ó Lá vem ele, vai pra cima de tu, mano Vidal tirou na diferença Quanto isso que ele não já é? Mano, tem aí, Diego Você que se vira com o Vidal Tá longe pra caralho ainda Por enquanto, mas dando dobradinha na Red Bull Tô fazendo comboio da Red Bull aqui, mano Tô segurando aqui, porque essa pista não dá pra ultrapassar em qualquer lugar É, mano A chance é... Essa parte aqui você sabe, mas... Tá lançado aqui, ó Deixa eu ver o que você pensava Seu carro saiu as quatro rodas do chão, mano Deixa eu ver o que você pensava Aqui é esse lugar super caralho, mano Olha o carrinho Você não já foi Clever Sonora, caralho Impressionante, cara Agora, toa lá, po Agora E aí, vai atrás solta, velho, diabo. E aí, que deu, ah, vem no poste. Vem no poste do parê pra fazer a ultrapassagem dos meninos e grum. Meu Jesus do céu, agora o coração gelou, hein. Você é louco, quase botei agora, né? Passou e veio fechando, ah, e agora? Ah, oh, 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 virou, viu? Virou, malandro. Mais uma vida de recebido, sai da pista. E aí, vai deixando o caminho livre pro Caio Moraes. E, infelizmente, sou eu. Tem que ver cheio do setup ali, Caio, com essa descida. O carro tá bom, mano, a pista inteira, cara. Mas ali, é, ali eu acho que é mais atocado ali. É. Tem que treinar uma tocada ali. Cadê os caras? O Morreiro, o Pablo tá aí, o Ricardo, mano, meu. Todo mundo em choque, mano. Olha a tua voz, Henrique. Olha a voz, Henrique. Tá, tá. Tá, tá, tá. Os caras tão levando a sério, tem troféu não, hein. Então, e se a gente fizer um parada aqui, não é Rinaldo, na Pina Cruz, meu filho. E o Caio venceu. Vence e convence. Caio Moraes. Vence e convence aqui em Santa Cruz.